É dois! Aí, legendar! Não, vamos no terceiro! Terceiro legendário! Será tudo um hardcore e depois será tudo um legendário! Exatamente! Legendado! Legendado! Aí! Bora! Rede Globo televisões! Vocês tomaram fácil! Caralho! Caiu o tijolo em mim, mano! Matei! Tem um sem feiro! Sem feiro! Salva o meu aqui, cara! O amor! Não! É o coração rosa ali, cara! Salva a paixão, cara! Solta! Caralho! Ele é doida! Meu Deus! Explodi! Matei! Matei! Eu acho que... Não sei! É bug? Não sei! Acho que a flecha explode quando eu quero! Não, não é! Pega a flecha do olho ali! Festa aí, cara! O olho! Festa no olho! Senta aí, cara! Eu tô doido! Essa é uma louca! Calma aí que eu te salvo! Arara! Sai, Lucas! Eu tô do outro lado, cara! Esse é malandro! Porra! Não, não, não! Não! Da puta! Matei o urubu ali! Opa! Isso aí é bom, hein! Ah, foi só pra matar e morrer... Maravilha! Marquinho, é tu só! Sai! Ah, porra! Eu tô doido! Eu tô doido! Eu tô doido, cara! Maldonado! É delay! Maldonado! Sou matador de onça no minto! Você tem que entender! É a verdade! É a verdade! É a verdade! É a verdade! Você tá matando o cústulo! A porra toda ali é essa! É maneiro! Alguém, alguém salva! É o coroa! O coroa! O coroinha! Põe! Põe! Sou... Cefador! Ei, Alan! Alan é invisível! Alan! Alan! Olha lá! Olha lá! Tem o... Um menino ali, o Lucas! Olha lá! Ah! Calma aí! Eu tô sem nada, hein! Calma, Lucas! O Lucas tá nervoso! Eu tô de boa, cara! Aí, calma aí! Deixa eu pegar as coisas! Você pegou tudo! É! É nervoso! Calma, Lucas! Não tem nenhum inimigo na tela! O Lucas me atira uma flecha! Obrigado! Aqui é flecha de São João! É, garoto! Tá de boa! O Alan atirou a única flecha que ele tira! E foi embora sem raça! Ó, ó! É o pingente! Cuidado com o brinco! É uma flecha de flecha! É o brinco! É o brinco! É o piercing! É o piercing! Ó, explodiu! Pela outra! Foi! Santo! Santo! Ah! Explodiu! É o puto! É o puto! Pega o puto! Explodiu o pingente! Santo! Santo! Santo é! Meu Deus! Ah, mentira! Cê tava... Tava beitado, velho! Tava beitado! Tinha uma flecha em você! Eu vi! Caralho! Que grossirinha! Só eu? Tá só tu! Vai lá! Salvo o campeão! Opa! Ó! Sai daí, cara! Já perdi o tudo! Vai lá por cima! Vai por cima! Ah, moleque! Olha só! Olha só! Tô beitado, mané! Não pode não, hein! Vai! Calmo! Calmo! Vamos trabalhar! Pra explodir o pingente, pra explodir o pingente lá, meu amigo! Errei! Calma! Isso! Matei dois com um amigo só! Errei! Tem dois amigos ali, cara! Meu Deus! Caralho! Já morri! Todo mundo morreu já! Vai lá! Vai lá no canto! Já pega dois! Pega dois! Pega dois! Pega dois! Calma aí! Calma aí! Chega muito perto de mim, não! Ah, não! Já é coelho! Calma merda! Ah! Mentira! Mentira! Onde você, viado? Vai! É o pingente! Cara, não fica muito perto, cara! Quando um morre, todo mundo morre! Ah, morri com a minha flecha, cara! Tô falando! Tô falando! Tô falando! Ai, caralho! Eu sou inquieto, cara! Cara, não tem padrão de... De enxivar um deles, não, cara! Nasce o que quiser! Não tem! Essa aqui é lá caralho! É Malboro! É Malbec! É Maldonado! Maldonado! Olha só! Morri! Ah! Uma outra barra! Ah! Meu Deus! Olha só essa flecha louca! Olha só! Ai, matei! Como é que eu vou lá, hein? Não, 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 não! Como é que eu vou lá? Eu vou lá, eu vou lá! Vai lá, cara! Vai na minha! Oh! Entra nele! Segura o velho velho, Nick! Entra nele! Ei, dois! Segura o velho novo! Sarasara! 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 Que porra é essa, cara? Eu tava falando! Olha lá quem tá lá atrás! O olho! O olho que tudo vê! Caralho! É, mano! O olho do seu cu! Ai, caralho! Olha o peixe! Ai, ai! Olha só! Olha só! Pega um sentadinho! Caralho! Ai! Segura essa flecha do pai! Espírito Santo! Amém! Não! Eu morri! Eu tô beitado! Não me salva! Ninguém me salva! Tá o quê? Não me salva! Tem uma flecha ali em mim que vai explodir! Matei outro! Caralho! Estou só matando todo mundo, cara! Viu? Eu só caí! Me deixa ali, cara! Eu tô com uma flecha especial aí! Vai lá, vai lá, vai lá! Não atira não, Alan! Caralho! Eu posso ficar ali! Não faço! Mas não, né? Eu vou gastar a flecha me matando! Ai! Agora foi injustiça! Que é outro jogo que a gente tá juntando! Ah! Morri! Morri feião! Ah, eu morri explodindo! Todo mundo vai morrer! Ah, lá, hein, garota! Explodi ali de boa! Mas que tá, mas que tá! Iiii! Iiii! Mas que tá, mas que tá! É ele! É ele! Pega ele! Pega ele! Ele esquivou, ele é minha flecha! Porra, morri! Eu matei ele morrendo! Cuidado com ele! Ah, sushi! Não! É o sushi? Oi! Oi! Pledge! Nossa! Meu Deus! Ele foge! Foge dele! Foge dele! Vai! Aí! Cadê dois? Cadê dois? Pega o coração verde! Coração... Fazer também! Não tem flecha! Calma aí! Calma aí! Aí! Parou, parou! Subiu, subiu, subiu! A letra! Mano letra! Mano letra! Oi! Opa! Entrou, 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 entrou! Foi morrer! Vai, vai! Aqui ó! Aqui ó! Ui! Não dá pra ver, cara! Vai! Eu tô com uma flecha especial! Tá! Eu sou um pixel! Eu tô com uma flecha especial!